E aí, pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo mais uma dica. E hoje é como deixar os seus textos do WhatsApp, suas conversas, que pode utilizar em negrito ou itálico. Tem aqui dois atalhos que muita gente não conhece e eu vou mostrar nesse vídeo. Antes, dá um like, se inscreve e ativa as notificações do canal Tecnodroid. A primeira dica é você deixando o texto em negrito. Para você fazer isso, destacar o texto, uma palavra, você vai ver primeiro colocando aqui o jogo da velha, coloca asterisco, escreve a palavra e termina com asterisco. Então, você vê aqui que deu um destaque com o negrito, beleza? E se você quiser colocar em itálico, que é aquela palavra meio curvadinha, você vai iniciar aqui com underline, escreve a palavra e termina com underline, beleza? Essas duas ferramentas que você pode utilizar nos seus textos, nas suas conversas. Espero que tenha gostado do vídeo, dá um like, se inscreve, vou ficando por aqui e até a próxima.